Oi migues, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Fica por aqui porque vai ter dica de como fazer um tapete super fofo e bem baratinho. Caixinha organizadora com barbante e uma vela decorativa. Super fácil, vocês podem estar fazendo aí em casa. Aproveita já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para vocês receber as notificações. Então chega de conversa e vamos para o vídeo porque a faxina me espera. Aqui em casa temos dois banheiros, um meu e um do meu esposo. Então eu limpo os dois no mesmo dia. Bom, vou começar retirando todas as coisas de cima da pia e do armário embaixo da pia. Na verdade eu tiro tudo, não deixo nada porque eu vou jogar água nos azulejos. Espero que você também se inspire aí. Tá com preguiça? Eu também tava, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Então bora se animar aí e vamos deixar esse banheiro brilhando. No meu primeiro vídeo eu mostrei como eu organizo a minha casa todos os dias em 30 minutos e que eu não faço faxina na casa em um único dia. Porque eu trabalho fora e não consigo encaixar uma faxina da casa inteira em apenas um dia. Até porque eu tenho outras coisas para fazer. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo caso vocês queiram assistir. Eu sempre escolho um cômodo da casa para dar aquela caprichada na limpeza e hoje é o dia dos banheiros. Eu limpo todos os cantinhos, não deixo passar nada. E depois eu vou só mantendo a limpeza diária, o cuidado diário. Então fica bem mais fácil para mim assim. Nossa, o calor está de matar. Então resolvi prender o cabelo e vamos continuar com a faxina. Eu sempre uso uma escovinha velha, deixo sempre para limpeza assim nos cantinhos. É perfeito, tira todos os resíduos que às vezes uma bucha ou uma escova maior não alcança. A escovinha de dente é perfeita para essa limpeza. Então, vamos lá. bom terminei de limpar o meu banheiro agora eu vou para o banheiro do meu esposo e vou lavar todo o banheiro também igual que eu fiz nesse banheiro vou fazer no outro e depois eu volto para organizar as coisas bom terminei de limpar o banheiro eu vou fazer o banheiro eu vou fazer o banheiro e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí